Oi, hoje eu gostaria de compartilhar nesse vídeo sobre quando o improvável vence o gigante, quando o menor vence o gigante. A vida de Davi, quando Deus chamou Davi para reinar sobre Israel, Deus levantou o profeta Samuel e disse, vai à casa de Jessé e unge o rei, o novo rei de Israel. E chegando à casa de Jessé, o pai de Davi convocou os seis irmãos e colocou a mesa, e Samuel, direcionado por Deus, disse, está faltando um, aquele que eu vim unge não está aqui. E o pai de Davi disse, ah, um pequeno, é aquele menor que está lá no campo cuidando das ovelhas, e Samuel disse, nós não nos assentaremos à mesa, enquanto o pequeno Davi vir até aqui. E todos nós sabemos a história de Davi, ele foi levantado como rei, foi muito perseguido por Saul, mas Davi venceu o gigante Golias. Talvez você esteja numa posição em que você se sinta o menor, o improvável. Eu, quando eu me tornei adulta, eu comecei a lembrar, eu sofri alguns bullies na minha vida, que não eram de alunos, eram de professores, e dois em especial marcou a minha vida. A professora de inglês, que me traumatizou por muito tempo, mas eu decidi mudar a minha história, e casei com um americano mesmo, sem ser fluente em inglês, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, porque eu fiz um desafio, nós temos que fazer, diante das dificuldades, dos obstáculos, nós temos que enfrentá-los e fazer dele uma vitória, tentar. E com aquela professora de inglês, ela disse que eu não conseguiria fazer um diálogo na frente da sala, como que eu iria aprender inglês. E aquilo me afastou da aula de inglês por muito tempo, e mudando para os Estados Unidos, eu moro aqui há 15 anos, eu corri quando eu vi um americano no meu trabalho, mas eu enfrentei, e um dia eu decidi, uma das maneiras de eu aprender inglês é casar com um americano. E mesmo sem ser fluente, usávamos o Google e fomos, e fomos crescendo, e estamos casados. Então, eu quero dizer para você, qual o bullying que você tem sofrido? Outro bullying que eu sofri na minha vida, eu comecei um curso de costura com 18 anos, e eu era muito pequenininha mesmo, com 18, eu não aparentava 18, eu era o menor, o improvável da sala de costura, nós éramos uns 70 costureiras no Senac, de Goiânia, e eu levantava a minha mãozinha muito tímida, e aquela professora simplesmente me ignorava. E aquilo gerou uma certa indignação, e eu quero dizer algo para você, a gente tem que pegar as nossas experiências negativas e fazer delas um trampolim. E eu me esforcei, eu acredito que eu era uma das piores lá, a máquina era muito acelerada para mim, mas eu decidi fazer daquilo um peso, e montei uma confecção e prosperei, e eu fui uma das poucas que montou um comércio. Até eu encontrei a professora mais tarde, Deus me honrou, aquela mulher olhou para mim e falou, eu estava com o carro importado, chegando lá no Senai, e anos depois eu encontrei aquela mulher. E ela olhou para mim e falou assim, você? Ah, eu fiquei sabendo, você montou uma confecção, e eu estava no carro importado, e ela no mesmo carro da época. Não desejando o mal para aquela mulher, mas às vezes, Deus vai nos honrar e nos colocar numa posição. Sabe por quê? Porque o inimigo vai levantar pessoas para nos frear, para nos prejudicar, mas nós devemos ter a postura de Davi. Davi, ao ver o gigante, ele diz, quem é esse incircunciso filisteu para vir contra o exército de Deus vivo? Isso eu quero te convidar nessa noite. Você é o menor? Você é o improvável? Qual o rótulo que te deram? Você é a magra, a feia, a gorda, a alta, a vara de pescar? Você é a burra? Você foi chamado? Qual o rótulo que o inimigo permitiu às pessoas perto de você colocarem? Eu trabalhei dois anos com uma criança autista, e algo que eu percebia, como é muito difícil, eu admiro os pais de crianças de necessidades especiais, e aquela criança tinha uma adolescente, aquela menina sempre tinha que ser, porque o menino tinha um nível muito baixo, ele não falava, ele quebrava as coisas, e a mãe, uma grande mulher, que eu aprendi muito, aprendi gratidão, aprendi a servir com aquela mulher, mas mesmo sem querer, aquela segunda criança se sentia rejeitada, porque tudo na casa era em função, não havia decoração na casa, não há, tudo era tirado para manter um ambiente que aquela criança pudesse viver mais tranquila. E aquela segunda criança, que também era uma criança, eu via nela uma necessidade, uma carência. Às vezes não é nem porque houve um bullying, mas é porque uma situação, alguém mais desfavorecido na sua família, era necessário toda a atenção. Mas eu quero perguntar para você, você é um improvável? Eu gostaria de citar Mephibozet, Mephibozet era o filho de Jônatas, Davi foi eleito rei, foi erguido rei, e ele desenvolveu uma amizade com Jônatas, que era o filho de Saul, o rei da época que o perseguia. Mas passaram-se muitos anos e Davi foi levantado como rei. E Mephibozet, que era o filho de Jônatas, amigo de aliança de Davi, havia uma tradição que quando o rei se levantava, o antigo, a família teria que se proteger um pouco, sair do contexto para que eles não pudessem ser atacados. E a alma de Mephibozet carregou Mephibozet correndo e deixou a criança cair, e ele quebrou as suas pernas. E aquele que era o filho de um rei foi colocado numa terra chamada Lodebar. Lodebar é a terra da vergonha, é a terra do esquecimento, é a terra dos criminosos, daquelas pessoas que não eram aceitas na sociedade. E aquele rapaz, aquele menino, aliás, que com cinco anos foi levado para essa terra. Passaram-se muitos anos e Davi lembrou-se da aliança que ele tinha com Jônatas, e pensou, ainda tem alguém da descendência de Jônatas, da descendência de Saúl, que eu posso honrar? E mandou buscar Mephibozet. Mephibozet quer dizer o profeta da vergonha, a boca da vergonha. E aquele jovem, ao ser comunicado, você vai sentar-se na mesa do rei, ele disse, quem sou eu? Eu sou um cão morto. Aquilo era uma expressão de repúdio, era uma expressão sarcástica para se referir a uma pessoa sem valor. E eu sei que muitos que estão me ouvindo hoje, às vezes se sentem sem valor, às vezes se sentem que é a ovelha negra da família, é o rejeitado, é o feio, é o magro, é o gordo, é aquele que não se formou. Eu conheci uma família que todos eram juízes e tinham um dos filhos que não queriam ser advogado. E durante toda a vida dele havia uma pressão e ele não queria ir para a faculdade. E ele disse que cresceu com isso, aquela sensação, eu não vou ser digno de sentar na mesa, porque todo mundo aqui é doutorado, é de um nível intelectual muito alto. Mas eu quero dizer para você, o Senhor te chama, o Senhor me chama para nos tirar da terra de Lodebar, da terra da vergonha, da terra do esquecimento. A Bíblia diz que Davi mandou buscar Mephibozet. E ele disse, não, eu não posso, eu sou um cão morto. Você tem se sentido um cão morto? Você muitas vezes olha para você e diz, eu sou incapaz, eu não vou conseguir um emprego. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor para nós hoje, eu vou te tirar da terra de Lodebar. Eu vou te tirar da terra do esquecimento. Eu te chamo hoje para sentar na mesa do rei, para comer da fartura da mesa do rei. Davi convidou aquele jovem e ele sentou-se à mesa do rei. Então eu quero dizer para você, você é um provável, não deixe, não aceite esse rótulo. Seja qual for o rótulo que te deram. Você é a prostituta, rabo, foi colocado na linhagem de Jesus. Há um caminho para você, seja lá. Você é o drogado da família, você é o pobre, você é o que não é intelectualmente tão capacitado como os demais. Eu quero te dizer, hoje é um convite do Senhor para sair da terra de Lodebar, da terra do esquecimento, da terra dos que se sentem como um cão morto. O Senhor te chama a sentar na mesa do rei, a sentar a comer, a desfrutar da abundância, da prosperidade, da vida abundante que o Senhor tem para você e para mim. Eu quero te dizer, você não é um improvável. Você é aquele que vai vencer o gigante. Você é aquele que tem que ter a postura de Davi diante do seu gigante. Quem é esse para me afrontar? Quem é essa professora para mim vir na minha mesa? Aquilo gerou dentro de mim, sabe o que? Uma garra, um desejo de prosperar e eu fiz. Sabe por quê? Porque eu não deixo. E quando eu percebo, eu sei que muitas vezes a gente não percebe, mas as pessoas tendem a nos colocar para baixo e nós vamos só sucumbindo, sucumbindo, ouvindo aquelas vozes. Eu quero dizer para você, levante-se, levante-se, decida sair dessa terra, porque a voz do Senhor, a mão do Senhor está estendida para te tirar da terra do esquecimento, da terra da vergonha. Você não é um cão morto, mas você é um filho que foi gerado para reinar, para ter uma vida abundante nessa terra. Esse é o convite do Senhor para nós, que nós nos prontificamos, que nós desejamos a sair da terra de Lodebar, porque o convite dele é. E ele vai levantar pessoas, assim como Deus levantou Davi, lembrou Davi da aliança que tinha com Jônatas. Busque, se tiver algum, da família de Saúl, da família do meu amigo Jônatas, aquele que eu fiz uma aliança. Traga a mesa e aquele jovem, mesmo que nas condições que naquela época não era bem visto, assentou-se à mesa do rei e desfrutou do banquete preparado para os filhos. O Senhor tem um banquete para você, o Senhor tem um banquete para mim. Você não é mais o improvável, você é aquele que vai vencer o gigante. Você é aquele que foi levantado para vencer o seu gigante. Olhe para o alto de busca do Senhor, porque o Senhor vai te colocar na mesa do rei. Você vai desfrutar da abundância, da prosperidade, da paz, da alegria, porque esse é o chamado do Senhor. Vinde, acheguemos-nos, acheguemos-nos, esse é o convite do Senhor, acheguemos-nos a Ele. É tempo de vitória, é tempo de nos levantar em fé e declarar que o nosso Deus reina. Que nós não somos mais os improváveis, os menores, porque Deus levantou Davi no meio das ovelhas, o menorzinho. E Ele vai nos levantar, porque essa é a promessa do Senhor, que nós seremos colocados por cabeça e não por cauda. Que é bendito o nosso cesto e a nossa amassadeira, que é bendito o fruto do nosso verde, que é bendito o fruto do nosso campo. O fruto de tudo aquilo que nós empenharmos para fazer, que é bendito o trabalho das nossas mãos, porque o Senhor nos chama a reinar. Amém. Amém.